Sejam bem-vindos ao canal do Questionador. Hoje nós vamos discorrer sobre um livro indicado por Rodolfo Louretto, de John Colapinto, Sexo Trocado. Vamos começar? Música Este livro conta a história trágica dos jovens Bruce e Brian, que por terem fimosos, quando criancinhas mesmos, foram levadas ao hospital para fazer circuncisão. Acontece que a cirurgia do Brian foi bem sucedida. A do Bruce não. O pênis da criança foi queimado. E com o passar do tempo, os pais, ainda muito jovens, começaram a se preocupar com o futuro do seu filho mutilado. Porém, quando a criança tinha 8 anos de idade, os pais souberam de um tratamento considerado revolucionário, desenvolvido John Money. Ele era um sexólogo, ele era um psicólogo e apresentava a seguinte ideia. Quando crianças, a identidade de gênero não é determinada. Bruce passou então a se chamar Brenda. E a partir daí, começou o seu inferno, os seus problemas. Porque Brenda nem só não se identificava com as pessoas do sexo masculino, como também não se identificava com as pessoas do sexo feminino. Isso foi um inferno na vida de Brenda e principalmente com os tratamentos periódicos e acompanhamento psicológico do Dr. John Money. Contam os relatos de que John Money forçava os gêmeos Brenda e Brian a simular relações sexuais. No entanto, Brenda não se conformou com essa história. Em um determinado momento, se revoltou. Brenda, inclusive, relatou que se fosse forçada a ver novamente o Dr. John Money se suicidaria. E o Dr. John Money espalhava pelo mundo que o seu tratamento era um verdadeiro sucesso. O curioso dessa história é que aos 14 anos de idade, Brenda recebeu a informação de toda a história, de como tudo ocorria. E seus pais contaram para ela. Daí, a Brenda decidiu mudar tudo novamente. E não era mais doce. Brenda era David. David Herman. Toda essa história trouxe traumas para toda a família. O Brian, o Brian, lembram dele, revelou características esquizofrênicas e acabou morrendo com a dose excessiva de antidepressivos. Futuro mais feliz não teve o David. O David cometeu o suicídio com um tiro na cabeça. Daí, algumas pessoas podem depreender. Nós não podemos lutar contra a nossa própria natureza. Ou seja, se somos homens, teremos que ser homens até o fim dos nossos dias. Se formos mulheres, teremos que ser mulheres até o fim dos nossos dias. Eu tiro uma outra lição. Que talvez o Rodolfo Loureto não tenha percebido nessa história toda. O grande barato é que querer forçar as pessoas a mudar a sua linha de pensamento. Ou querer forçá-las a ser o que mentalmente elas não são ou não acreditam ser. Pode provocar problemas seríssimos à personalidade, à aceitação da pessoa no grupo e, principalmente, levá-las ao suicídio. Talvez o Rodolfo Loureto não saiba, mas a nossa amiga Fox Salema tentou várias vezes o suicídio. Diversos outros amigos nossos, que são gays, que são bissexuais, às vezes, por encontrar uma forte resistência na sociedade, aquilo que eles assumem para si como sendo uma opção ou interesse sexual, exatamente por ser reprimido ou por ser considerado como uma abominação, leva essas pessoas a se sentirem excluídas socialmente. E não, não há tratamento nenhum que vá fazer com que elas modifiquem a sua maneira. Não nenhum tratamento que a psicologia ou a biologia conheça. Isso mesmo. Portanto, eu acho que esse meu vídeo é mais uma questão de reflexão. porque eu acho que essa história do David, ou da Brenda, ou do Bruce, que foram três pessoas, uma única, tem a nos dar como lição que nós não podemos tentar transformar por decreto porque as pessoas são por essência. O livro é um livro espetacular para quem efetivamente deseja refletir sobre a sociedade como um todo. E isso diz basicamente o seguinte, pessoas, tenham cuidado com as suas fundas, porque talvez você tenha entendido errado ou elas não queiram dizer exatamente o que você pensa. No mais, valeu! Tchau, tchau!